E aí, família, como é que tá? Salve, salve, guerreiro. Boa noite pra nós. É isso, mano. Satisfação de novo. Tranquilidade, guerreiro? Graças a Deus, mano. Porra, mano. Tá com a camiseta do galo? Óbvio. Que massa, hein, mano. Foda, velho. Só a camisa do galo. Que louco, hein, brother. A tradicional. É isso aí, mano. E, cara, o pessoal aí, mano, tá bem curioso pra saber um pouco mais da sua história de vida, velho. Da onde surgiu o Cris, mano? Como que foi a sua infância? Cara, conta um pouco pra nós dessas coisas que, tipo, o artista, a gente sabe que, mano, é um estupendo, velho. Monstro, tá ligado, velho? O cara é monstro. Sabe fazer de melhor, velho. Agora, história, velho. Vamos saber um pouco da história do Cris, velho. Então, mano, eu fui uma criança normal mesmo. Eu comia terra, brincava normal, essas paradas. Só que eu aprendi a ler e escrever muito rápido. Então, meio que a galera criava uma expectativa muito grande. Aí, família, quem aí no chat já comeu terra, mano? Na boa, velho. Tá ligado, mano? Aí, o que acontece com essa parada toda aí? A gente era muito criança mesmo, mano. Brincava normal, pá. Aí, fui crescendo e meus filhos ouviam muito rap. Meus filhos sempre ouviram muito rap. Ó, influência foda. É, ouviu muito Racionais aqui na rua, você tocou e tal. E eu conheço o rap mesmo. Meu DVD, Oop Smoke Tour, 2001, se não me engano. Que tocou aquela música The Next Episode. Aham. E etc, pá. Era Black Music, né? Aquela época era Black Music. Achei muito da hora, mano. Achei muito da hora. Aí, fui conhecer o DVD da FUBU. E fui achando legal, mano. A gente aqui tinha uma brincadeira de rimar entre si, tá ligado? Os amigas sempre a gente rimava e tal. Quando a gente ia pro colégio a pé, a gente rimava entre si e tal. Só que a gente, todo mundo queria ser jogador e tal. Então, não era aquela parada que a gente profissionalizaria. Ninguém nunca imaginou que isso seria real. Aí, como? Meu pai saiu de casa, mano. E na época a gente já ia pro duelo de MCs. Tanto eu quanto a Clarinha. Mas a gente não rimava ainda. Quantos anos você tem, Cris? Eu tô 23, mano. Caraca, novão, velho. Já teve experiência pra caralho, velho. Desde quando faz Rébio? Eu comecei a rimar, eu acho, em 2013, 14. Nessa época aí, mano. Eu comecei a rimar sério mesmo. Que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero uma carreira. E começou, mano, quando eu conheci o Elma. Que o El veio aqui num barbeiro que tinha aqui na Quebrada e tal. E eu já tinha ido no Nacional. Pô, pra mim aquilo é um mundo. E aqui na Quebrada, mano, eu rimava todo dia com meus amigos, pá. E o El chegou aqui, mano. Tá ligado? E todo mundo falou, Ei, vocês não gostam de rimar um com o outro? Pá, rima com ele. Eu falei, não tem medo desse cara aí não, mano. Ih, já meteu o Broca. Ah, eu meti o Broca na minha quebrada. Eu fui, quem é? Caraca, logo com o El. Você desafiou o El logo no comecinho? Vou ganhar desse cara, mano. Aí nós começamos a rimar, pá, pá, pá. E teve a votação. Aí pediu o terceiro. Eu falei, porra, o Vinicius não ganha com o terceiro. Tá ligado? Porque eu conheci o Vinicius pra caralho. O Jim, tá ligado? Esses caras não ganham com o terceiro. Eu sou ruim pra caralho, pá. Aí eu consegui ganhar na votação da minha galera. Lógico, era a minha galera, com certeza. E me ajudaram, mano. Aí o El falou assim, mano, você é um cara bom, mano. Vamos começar a colar, pá, e tal. Aí a gente foi no Nacional em 2013. Aí depois do Nacional, comecei a batalhar, mano. Caraca, mas que louco, mano. O El era ídolo, enfim, em 2013. Mano, o El era ídolo até hoje. É, mano. Mas tipo, pô, velho, que louco. Aí eu batalhei com o G, não, mano. Eu batalhei com o Jim, com o Vinicius. Só que não tinha tanta cultura de filmar, tá ligado, mano? O Vinicius, a gente batalhou duas. Tá um a um. O Jim, eu ganhei mais que perdi. Ganhou mais que perdeu? É, acho que é dois a um pra mim, se eu não me engano. Olha só, mano, com os melhores de todos os tempos, velho. Vinicius, o Douglas Jim. A Clarinha é muito tempo, velho. A Clarinha é muitas batalhas, mano. Eu acho que eu saí ganhando, mas a Clarinha é muitas batalhas. Você já enfrentou sua irmã várias vezes também? Muitas, mano. Muitas, mano. A gente chegava em muita final na época. Tipo, 2015, 2014, assim. A gente chegou em muita final, mano. Tipo assim. Caraca, eu imagino. A gente escutava pra caralho, mano. Tipo assim, muito. A gente batalhou aqui, batalhou em Brasília, batalhou no Rio. Tá ligado? A gente batalhou, tipo, muita batalha um contra o outro, mano. Pô, mano, era sempre muito constrangedor e ao mesmo tempo muito gratificante. Por que que era constrangedor? Porque a gente não queria batalhar um com o outro por causa que ficava com medo, mano. Tipo assim, ó. Será que um vai falar alguma coisa de dentro de casa? Aí eu vou falar e vou exagerar, pá. Porque a gente ia pra batalha e voltava junto, mano. Caraca, que fora. Era uma parada. E a batalha... As duas batalhas mais importantes que a gente batalhou foi a eliminatória pro nacional na final, que ela ganhou. E na segunda fase do Mike Master Brasil, aqui em Minas Gerais, na eliminatória, que eu ganhei dela, tá ligado? Caraca, velho. E as duas... Duas competições, velho. As duas foram na mesma semana. Mentira, na mesma semana caiu? Foi na quinta o Mike Master e no domingo a eliminatória pro DMC. Nossa. E no sábado a gente fez um show junto, ó pra você ver. Na quinta ganhou o DMC. No sábado a gente fez um show junto e no domingo ela ganhou o DMC. Ah, tá equilibrado, pô. Tranquilo. Mano, era muito louco, mano. Mas ele era um moleque que ganhava muita batalha, assim, mano. Muita, muita mesmo. O Lele? O Lele era muito simples. Do Noroest Side? O Noroest Side. O Lele é um dos caras que tem um placa positivo. Que da hora. Mas o Lele é um dos caras que tem um placa positivo comigo. Da hora, mano. Cê é louco. Tem música com o Lele, velho. Com os moleques do Noroest, velho. Foda, trouxe os moleques. Mano, esses... Pô, mano. Eu e o Lele Guila. Andava eu, o Lele Guila, o João. Aí depois o Tioz chegou, pá. Que também é da Noroest, pá. Aham. E, mano, a gente meio que morava junto, tá ligado? A gente morava... Eu ficava só lá na casa do Lele, pá. E eu dava umas aulas aqui, mano. De primeira, quinta série aqui, pá. De português e tal. Que massa. Você dava uma... Aí eu tirava... É, mano. De reforço pra eu ter um dinheiro pra eu conseguir ir pra batalha. Que massa, mano. Olha só. Aí, galera. Pega a visão aí. Experiência de vida, certo? Mano, aqui... Eu trabalhei aqui. Eu trabalhei no bar que tinha aqui, mano. Tinha aqui em cima aqui, pá. Na quebrada aqui. Trabalhei no shopping popular. Trabalhei num hotel que tem aqui em BH também. Então, tipo assim... A galera que vê hoje, tá ligado? Mesmo por eu ser novo, eu acho que não. É... O moleque nasceu com a bunda virada pra lua. Primeira música que fez deu certo. Não foi assim, né? Tá ligado? Não foi assim. Eu vi meus amigos todos ficarem famosos primeiro que eu. Bota o fé. Bota o fé. Porque você, tipo, era mais novo também, né? A Clarinha é mais nova que eu. A Clarinha é mais nova que você. Pode crer. A Clarinha tem 20. A gente tem 20. Caraca. Mas a Clarinha ficou famosa na primeira batalha dela. É! Ela foi um fenômeno. Foi um fenômeno. A segunda batalha que a gente batalhou, que a gente quase se trombou na final da eliminatória 2014 pro Nacional. A gente quase se trombou na final da seletiva. Eu perdi na ACM pro Lucas Rasta. E ela passou. Foi a batalha que ela batalhou com o Samis, que é aquela batalha lendária, assim, e tal. Que, porra, viralizou na época. Virou um ícone, né, cara? Tipo, de representatividade feminina, né, velho? Ela batalha que tinha 2 milhões de visualizações no Facebook em 2014, mano. Quem quer estar ligado na caminhada aí há uns anos atrás, tipo assim, 10 mil visualizações a gente fazia festa, mano. Sério? Quando batia mil já fazia festa. Mano, aí ela conheceu os caras do DV e por a gente sempre estar junto, acabei conhecendo os caras também e tal. E o DV passou 6 meses, mano. O DV ficou 6 meses só fazendo música, tá ligado? Sem lançar nenhuma música. E o DV Tribo, a primeira formação, quem era o DV Tribo, a primeira formação? Mano, era o John, da Clara, Hot, Oreia, Coyote e o Lockdog, mano. Lockdog, Jeff Lockdog, tá ligado? O Lockdog. Ele era do DV Tribo, mano. Caraca, velho. Ele é diferenciado, esse moleque é muito doido, mano. Aí, mano, tipo assim, aí eu ia todos os ensaios, todos os shows, tudo que tinha eu ia, tá ligado? Eu cantava todas, eu fazia a dobra da Clara todos os shows, cara. Ah, que barato. Aí a Clara foi e começou a falar comigo pra eu fazer música, mano. Aí, porra, aí o DV, você, tipo assim, então nessa época, você não gostava, cara? Mano, eu gostava do freestyle, eu achava que música era muito, falava, pô, bagulho palha. E, tipo assim, essa época você tava em todos os ensaios e você não conhecia a sua voz ainda? Mano, eu conheci a minha voz porque, sei lá, tocava violão de vez em quando, né, tipo assim, era um bagulho assim. Eu sabia que eu sabia cantar, não era desse jeito que eu canto hoje, tá ligado? Mas eu sabia que eu sabia cantar. E o Hot foi um dos caras, o Hot e o Coyote, inclusive salvo com os dois, que mais falaram pra mim assim, mano, você tem que cantar, você tem que usar sua voz e falar, mano, a gente canta rap, rap é rimar, matar. É, era o maior preconceito mesmo. E eu era muito, eu tinha um bagulho muito perigoso, mano, eu não aceitava muito a voz que eu tinha, tá ligado, o timbre que eu tinha. E isso é um dos motivos de eu usar o autotune. E se você reparar de 2015, 16 pra cá, que é quando eu comecei a usar o autotune e tal, só tem diminuído o tanto de autotune que tem na voz, porque eu comecei a aceitar a minha voz e entender. Que massa. Que é da hora. E foi bem criticado nessa época, em 2016, né? Mano, 15, 16, 17, tipo assim. Até hoje a galera pega no pé assim, mas... Mas cara, autotune é uma ferramenta normal, cara, tipo, sempre teve, tá ligado? A galera não entende que não é pra desafinar do autotune, a galera acha que o autotune é quando você não sabe cantar, aí você põe na sua voz e fica cantando igual e te riu, mas não, não é assim, você tem que estar no tom certinho. Pra consertar a voz, a ferramenta, galera, pra vocês que não sabem, chama Melodime, tá ligado? Essa ferramenta conserta a voz, o autotune é o que dá aquela ondulação, assim. Isso. Tá ligado? E eu vi essa galera toda, galera do DV, ficar famosa, e eu fui pro Rio, né, mano? Eu lembro, cara, eu lembro da sua ida pro Rio, eu ia até perguntar isso, cara, quando você foi bem recebido no tanque, né, cara? Aí o Gaspari ficava, mano, não precisa ficar sofrendo não, mano, não precisa ficar nessa de que não vai dar certo suas paradas, mano, que todo mundo te abraça, você é muito respeitado aqui, muito respeitoso também pra todo mundo, tá? Na época eu não bebia tanto que eu bebia, que eu bebo hoje também, né, mano? Era mais tranquilo, era mais... Aí, mano, eu fui, conheci, pá, uma menina, eu fiquei meio que morando com ela, pá, e nesse meio tempo, eu e o Xamã já éramos amigos, tá ligado? Ah, que macho. Aí eu fui e chamei o Xamã pra fazer um som, eu falei, Xamã, vamos fazer um som. E o Xamã não tinha estourado ainda nessa época? Não, mano, não, o Xamã... O Xamã era novinho ainda, tipo, né? Fala aí, ele era os moleques do Islã ainda, que ia nos Islã... Era do poesia, do Grito Filmes, galera. Sim, pode crer. Essa galera aí, que foi uma das galeras que me abraçou também. Eu e a Clarinha, na nossa primeira ida pro Rio de Janeiro, em 2015. Ó, que massa. Aí, mano, eles falaram assim, Cris, você tem um clipe com a gente, pá? Eu falei, então, eu vou chamar o Xamã, mano. Aí ele falou, é mesmo? Falei, é. Aí tinha o Xamã também, que os caras mostravam muito o Xamã, e eu conheci nesse dia, e o Xam, pô, mano... Eu conheci o moleque também, mano. Moleque é pureza, hein, velho? Muito tranquilo. Pô, mano, moleque muito da hora. E na época, mano, o Samurai andava muito comigo. Aí a gente fechou a música. Eu e o Xamã, o Xamã, o Samurai e o Vila-Herói, mano, que era o mano do estúdio que deu a gente a gravação de graça, pô. Massa. Aí foi o Brito Crime Zoom, mano. Na época, eu fui bater um milhão, tipo... Caralho. E a gente ficou, pô, mano, que isso, música é da hora, pá. Eu conheci o Saddam da Unquilo, que me chamou pra gravar Dia de Caça depois, que foi a primeira música que eu gravei na Unquilo, que eu acho que é uma das top 5 cypher mais famosas do mundo, mano. Qual? Dia de Caça? Dia de Caça, mano. Tem 78 milhões no YouTube, se eu não me engano. Acho que é uma das top 5 cypher mais famosa do rap mundial, mano. Caraca, Unquilo conseguiu bater vários números, assim... Vários números, mano. Louco, né, mano? E com o sucesso de Dia de Caça, eu entrei pra Unquilo. Eu fiquei lá até o fim de 2018. E fim de 2018, eu fiz a migração pro Abacaxi e tal, pro Pineapple Storm. Salve Paulinho, salve Malak. E tenho trabalhado lá, lancei meu disco com uma collab com a Unquilo, com a Pineapple, porque o marketing ficou por conta da Pineapple. E a gravação, a produção ficou por conta da Unquilo, a parada audiovisual ficou por conta da Pineapple. Então, foi meio que a transição, assim. Entendi. Agora, tem um EP quase pronto já, já tá mixando, já as paradas. Tô esperando, inclusive, a voz do Suess. Nossa, velho. Os caras do clã, velho. Os moleques é brabo, hein, velho. Tô esperando a voz do Suess. Tem participação do Da Paz, tem participação do Lennon também. Tá, porra. Aí, galera. Tá vendo aí, ó? Notícias aí. E no final de agosto, eu solto meu álbum, que chama Sobre Amor e Outras Futilidades, mano. Comecei a escrever ali nos Estados Unidos, nessa viagem que eu fui pros Estados Unidos. Eu vi, cara. Você tava lá na neve, cara. Mano, foi da hora. Muito frio. Que foda, mano. Eu preferi muito Miami do que Boston, tá ligado? Mas, assim, foi da hora. A gente já tinha conhecido... A gente tinha... No final de 2018, eu fui pro Uruguai. Olha as experiências que a música levou ele, irmão. Olha que foda. Setembro de 2019. Setembro de 2019, a gente desembarcou na Alemanha, depois foi pra Espanha, Barcelona. Ficou uns dias em Barcelona. Ficamos pra Paris, na França. Ficamos uns dias em Paris e fomos pra Lisboa, em Portugal. E esse ano fizemos uma turnê nos Estados Unidos. E até outro dia, eu era o menino que trabalhava nos petinhos em cima de mim. Toma. Vai vendo, família. É isso. Esse papo todo, mano. Esse papo todo que eu falei aqui, é só pra chegar no seguinte assunto, mano. Sonhos são reais, tá ligado? Sonhos são reais. Quando eu fui batalhar no McMaster, mano, eu olhava pra casa assim, mano. Tava todo mundo numa casa confinada. E eu falava, mano, eu sou o pior de uma daqui, não vou passar da primeira fase. Caraca, brother. E eu fiquei calado jogando video game todos os dias, porque eu pensei assim, mano, já que eu não vou passar de fase. Pelo menos eu vou curtir. Eu nunca tinha visto o PlayStation 4, mano. Aí foi lá que você conheceu o Kawan, né? Mano, eu conheci o Kawan antes. Antes? O Kawan já tinha feito um rolê antes em São Paulo. Eita! Um rolê de loucura. Aí o Kawan era próximo já. E o Kawan já era próximo. E eu e o Sean já era próximo. O Singelo. Eu tinha batalhado com ele, eu acho. Não, não tinha. No BH vs DF eu conheci. Galera, pra quem não sabe, essa competição Mike Master foi uma competição histórica que aconteceu aí na história do rap. Cara, foi um carro de premiação. O Chris foi campeão, certo? Tinha o Thiago Malouco também do Paraná, né? Eu batalhei com ele na primeira fase, mano. É, mano. Eu virei brother desse cara. Ele sangue bom, mano. Moleque sangue bom, mano. Tipo assim, uma parada que quase ninguém sabe, mano. Que todo mundo fala assim, ah, o Chris ganhou um carro, pá. Gastou tudo com droga, pá. A galera da casa sabe. Eu nunca tinha falado isso, mas sei lá. É um momento, eu acho, pra falar isso. Eu falei, me predispus a dar mil reais pra cada um que participou se eu ganhasse. Porque todo mundo tinha entrado na mesma merda, tá ligado? Então, seis dos oito MCs aceitaram e o Singelo falou que não precisava. Tá ligado? Os outros seis todos aceitaram a quantia, tá ligado? De mil reais depois que acabou e tal. O que eu falei, mano, todo mundo entrou aqui na merda. E você que foi campeão e você decidiu distribuir uma parte do prêmio pra eles? Eu tinha decidido antes, mano. O único dia que eu achei que eu ia ser campeão foi no dia da batalha, mano. Caraca, mano. Parece que eu acordei muito, sei lá, mano. Parece que Deus falou comigo. Falou, mano, é seu, tá ligado? Aí eu comecei, falei com o Cauã, mano. Só não quero batalhar com você. Semifinal foi eu e ele. Eita! Pô, mano, hein. Deu um terceiro, mano. Eu ganhei por um voto só, mano, de diferença. Que era cinco votos, tá ligado? Cinco jurados? Cinco jurados. Era o Max B.O. O Fábio Beleza, uma das, né? Duas lenas do freestyle, né? Do Rio de Janeiro. O Freud, o Jonga e o Rapadura. Caraca, velho. Eu sou jurado um monstro. Quem vai falar... Quem vai cobrar esses jurados, mano? E, mano, tipo assim... Pô, passei, mano. Na final, mano. Eu, tipo, comecei a ter muita adrenalina, mano. Porque eu fiz um primeiro round muito bom contra o TH. O TH, que eliminou o Orocio, o Pelé, o Xamã. O TH eliminou o Geraldo. Ah, o TH, mano. O TH que era... Nossa, eu lembro do grupo. SSM. Da Sociedade Secreta dos Magrinhos. Eu curtei demais o som desses caras, mano. Ele tinha um speed flow. Ele fazia um speed flow muito louco já na época, né, mano? O TH. Aí, Bob, o que que acontece? Na final, mano, eu fui sentindo a adrenalina porque eu fiz o primeiro round. Eu queria que desse terceiro, mano. Você queria? Eu fiz sinal pra galera pedir terceiro. Os jurados pedirem o terceiro, mano. No terceiro round, tipo assim, o bagulho ficou punk, mano. Só que aí, eu senti que eu tinha ganhado a batalha no meio da batalha, mano. Tá ligado? Se quando sair o vídeo, se algum dia sair esse vídeo completo, que eu queria muito ter esse vídeo, inclusive. No meio da batalha, eu falo, eu sou campeão, mano. Falei, tu roda, cê tá ligado? Eu sou campeão, mano. Tá ligado? E o terceiro round era tradicional, mano. Contra o Cauã, eu perdi no Paroímpa. E o terceiro round tradicional, o Cauã levou, mano. É, o Cauã fechou e eu levei, tipo. Entendi, galera. Pra quem não sabe, o terceiro round tradicional, é quando não existe voto de terceiro round. Tipo assim, como que eu posso dizer? Vai direto, né, mano? É o primeiro round. É 45 segundos. Isso. Cê rima 45 segundos e passa pro outro. E foi uma batalha muito acirrada, mano. Tipo assim, quando acabou, a gente se abraçou e falou, qualquer um dos dois que ganhar é merecido. Caraca, velho. Assim é da hora. Tipo, moita tava no dia, caralho. Quando eu fui campeão, todo mundo pulou no pau. Moita, Cauã. Tipo assim. Foi uma... Mano, e eu só caiu a ficha que eu tinha ganho quando eu tava no avião voltando pra BH, mano. Ah, porra. Olha só, família. Que foda. Eu fiquei tipo assim, ah, mentira, mano. Isso é uma pegadinha, mano. Não ganhei esse carro. Não ganhei essa porra, não. Não ganhei, não tem, não. É mentira. Cê é louco, mano. E foi importante essa grana porque eu pude investir também no meu trampo, né, mano? Que o meu canal solo hoje, mano, não são números absurdos, mas são 420 mil inscritos. Bastante, pô. Bastante, gente, velho. Não são números absurdos, mas são... Eu tenho uma música solo que só no YouTube tem 25 milhões e ela não tem nem clipe, mano, tá ligado? Aquela que é uma lyric. Como que foi o nome dela? Se você quiser. Nossa, essa música é muito linda, velho. Se você quiser. É hit, velho. Hit dos hits. E, pô, mano, eu não investi nem 10 centavos de impulsionamento. Fiz uma arte. O orgânico, velho. Eu, Fernal, fiz o beat, a produção. E é uma curiosidade, mano, no Spotify. Ela tá numa versão melhor do que no YouTube, porque no YouTube eu soltei a guia. Caraca, eu já fiz isso também, mano. É ansiedade. Ansiedade mostra. Mas a guia ali, cara, dá pra ver que sua voz tá limpa. E a sua voz, né, Outreano? Então, não tem outro tune. Dá pra ver que você tem uma voz monstra. Então, velho, foi, eu acho que, tipo, a sacada, tá ligado? Que a pessoa sentiu mesmo que era puro ali, velho. Mano, mas... Podem. E, tipo assim, graças a Deus, mano. Tipo assim, o álbum Prince, mano, que foi o primeiro álbum, só mais ou menos pra eu entender como seria um álbum também, que foi, que Prince é uma palavra africana, que significa príncipe. A galera moradora de Quebrada vai se identificar com essa frase, porque a gente, de Quebrada, a gente sempre fala que a nossa mãe é uma raia, tá ligado? Então, a partir disso, o favelado, ele tem uma linhagem real no sangue, na minha concepção também. E como a minha descendência é por parte de mãe, é de descendência africana, tá ligado? A minha bisa é descendente direta de pessoas que foram escravizadas no Brasil. Eu não posso falar escravos, porque eu acho que isso é muito errado. E a minha linhagem, por parte de pai, que eu descobri, é indígena, tá ligado? Que foda, velho. São duas conexões que eu tenho, assim, tem muita conexão com a Parada da Natureza também, tá ligado? Cântiga. Cântiga, né? Você tem uma ancestralidade muito forte, então, irmão. Que da hora, hein, mano? Também tem o índio e africano na família, velho. Eu tenho mistura também de Brasil, velho. É Brasil, mano. Brasil, né, mano? Brasil, velho. E, mano, porra, isso tudo, mano, foi muito necessário pra ter chegado até aqui também, né? Tipo, é, por incrível que pareça, mano. Que a galera que chegou hoje pra acompanhar não é a mesma galera, porque eu lembro do público quando eu comecei, o público era, tipo, 20, 25, 30 anos, as pessoas tinham essa maioria, essa faixa etária. E era mais crítica, né? Tinha mais guardinha, tinha mais guardinha no rap nessa época. Muito guardinha. Quando eu estourei, tipo assim, quando eu estourei, a galera já era uma galera da minha idade, tipo assim, já não era mais. Eu não era muito, eu não tinha essa idade, eu ia fazer 20 anos e, tipo assim, a galera era, tipo, antes, parada de falar de amor, pá, e tal. E hoje, hoje é uma galera mais nova, livre, você pode falar do que você quiser, né? E, cara, o que você sente? Pode falar de arma, pode falar de... É, mano, hoje tá bem mais evoluído, cara. Tá bem mais aceito, velho. Tá uma parada bem mais abrangente. O público também ficou mais novo. É. Uma galera que tá disposta a aprender também. É. Eu bato neurose com uma parte do público que... Julga, né? Sem saber. Que tenta te estereotipar. Tipo assim, ah, o Cris fez poesia acústica, o Cris não pode fazer trap. Não, mano. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou artista, né? Eu acho que a arte, ela é livre, tá ligado? E eu acredito que todos os artistas pensam dessa forma. A arte é livre, mano. Se algum dia eu senti no coração de nunca mais falar de amor, nunca me amou. E é esse ponto. Mas até então eu me sinto na necessidade de falar sobre isso, mano. O Airbnb no Brasil. É. São poucos que fazem, assim, tipo, com maestria mesmo, velho. É, mano. Eu acho que vai crescer muito nos próximos anos, mano. Tem o Mano Gu, que é aqui de BH, que tá chegando forte, mano. Da hora. Tem o Lucas, que já é um pouco antes de mim, já. O Lucas Carlos. Lucas Carlos, pode crer. Tem uma galera, né, mano? O Kiais. E entre outros, mano. Ah, Buda. Sotãs. Já ouviu Sotãs? Já ouviu Sotãs? Sotãs. Já ouviu Sotãs? Bravo. Tem a Tamiz. E entre outras pessoas também, né, Bob? Se eu ficar falando aqui, eu vou falar até amanhã também. Mas é uma galera que tá chegando com força. A gente tá ganhando uma voz. Eu sei que a tendência hoje no mundo do rap é o trap, é o nomel. Bota o ferro. É a parada mais pra você pular e tal. Nomes como Menotodius, Doca, o Jovem Index, a galera que era em G.C. Não sei se existe em G.C. Porque de vez em quando... Roubaram o nome dos caras, mano. Roubaram o nome da G.C. Ficam umas solicitações no YouTube falando que a G.C. acabou. Então não tenho certeza. Então, foi essa fita. É uma galera que escuta. A galera da Recade Mob. É uma galera que eu escuto. É uma galera que eu admiro. É uma galera que eu respeito. Sempre me trataram muito bem, todos eles. Tá ligado? Que legal, mano. Bom saber que você tem... Ao mesmo tempo que o MV Bill... E você não tem inimizade com ninguém, tipo assim. Não tem nenhuma inimizade, assim, com ninguém, assim, de treta, nada, né, mano? Você é um cara 100%, assim, né, velho? Da hora, mano. Da hora. A galera achava que eu odiava o Mike. Achava que o Mike se odiava que a gente se visse na rua e ia se matar, pá. Tá ligado? Mano, a galera comenta em foto minha, mano. Tipo assim, ah, chupa o Mike. Porra, mano. Ah, mano, é foda, é foda, né? Então o sucesso de um tem que atrapalhar a vida do outro. Pode ser assim, mano. Eu não aceito isso pra minha vida, mano. Tipo assim, eu real não aceito isso pra minha vida, mano. Eu não acho que a derrota do outro é a minha vitória, mano. Inclusive sabendo que a maioria de nós, mano, veio de comunidade, veio de família carente. Tá ligado? A vitória de alguém, de família carente, de família pobre. Filho de mãe solteira. É a minha vitória também, mano. Com certeza, velho. Olha que foda, mano. É a minha vitória, mano. E porra, mano, Mikezinho soltou o som da Pineapple. Você é o artista da Pineapple aí, mano. E vocês dois têm vozes aí fodas, mano. Vocês iam fazer um som foda juntos, hein, mano. Eu imagino aqui, velho. E aí? Esse cross-over tá de pé aí, pô. Ah lá, ó. Quem curtiria aí, família? Vocês topariam o som, mano? Caraca, velho. O Cris já falou que sim. Cross-over tá aí, pô. Aí, ó. Da hora, mano. No meu álbum, inclusive, tem o Jaya, mano. Que é um moleque que... Olha lá, mano. Aí, ó. Tá soltando spoiler aí ao vivo, galera. Da hora. Ó, mano. Eu vou falar de alguns fits que tem no álbum. O álbum tem muita música, esse álbum. Não quis fazer pouca música, não. Eu chamei o Jonga. Eu chamei o Xamã. Eu chamei o Freud. O Pechand, o Pechand aqui de BH, que é um cara que logo, logo vocês vão conhecer um pouco mais. O Sidoka, que ninguém conhece ainda, mas é um moleque que... Ah, não. Imagina, imagina. Tudo aqui do lado aqui, mano. Vizinho aí, pô, do bairro. E a minha irmãzinha. Olha, mano. Que foda, mano. Foda demais, cara. E, pô, a gente sentiu saudade de você. Você tinha dado uma sumida das batalhas, tá ligado? É, mano. Eu tentei voltar, mano. Não tô tentando, mano. Tô devagarzinho. Chegou no Interestadual, você tava, tipo, na um quilo, voando alto. A gente convidou... Chegando azadão. Então, cara, a gente convidou você pro Interestadual. Você tava no ápice ali da um quilo, velho. Fazendo milhões ali. Cara, você já tava numa rotina maluca. Aquela transição de realmente... Fui em três estados no mesmo dia. Então, você, tipo assim, tava... Vamos lá. Sua média de show, às vezes, era uma por final de semana. Era quatro shows no mês. Não, não. Não, no começo de tudo. No começo ali, depois. Como que foi? Era, mano, não, um quilo, mano. Opa. Um quilo. Era uma loucura, irmão. Um quilo, mano. Em São Paulo, eu já fiz cinco shows no mesmo dia. Caraca. Em São Paulo. Duas, matinei três a partir de onze horas, assim. Mano, era uma loucura, mano. E esse dia do Interestadual, mano, eu cheguei a falar, mano, vai dar... Mano, não consegui, mano. Mano, quando eu cheguei, eu cheguei... Pá, os caras, eu sei, eu sei, vai, vai, vai. Ó, fala pra galera como que foi. Quais cidades você passou pra chegar no Interestadual da Aldeia e sair campeão, mano? Eu acordei em Belo Horizonte, gravei dois clipes no Rio de Janeiro e cheguei uma hora atrasado em São Paulo. No mesmo dia. Foi o caos, mano. Foi o caos aquele dia, mano. Você não tá ligado o desafio que a gente passou, gente? Pra quem tava lá, mano. Meu Deus. Mano, eu batalho na Batalha da Aldeia com mais frequência, assim, que é a batalha que eu mais batalhei nos últimos três anos, né? Que são os anos que eu tô parado, né? Eu batalho ainda principalmente pelo respeito que o público tem por mim, mano. Independente, mano. Tipo assim, sempre fui, mano, independente de treta, daquela vez que deu aquela treta lá, minha treta lá, tá? É o público, mano. Uma parte dele é cego, né, mano? E fala... Mas uma parte do público, mano, a maioria... Eu falo da maioria, porque se eu for olhar a minoria que não gosta de mim, eu não vou sair de casa, mano. A maioria do público da Batalha da Aldeia. O meu segundo maior público do Instagram e o meu primeiro maior público do YouTube é São Paulo, tá ligado? Oh, que massa, velho. Bom saber disso aí, galera. Que massa, hein? Respeito muito grande pela Batalha da Aldeia, tá ligado? Sempre fui muito bem tratado. Inclusive, a única vez que eu cobrei cachê, porque vocês falaram que tinha cachê, porque senão eu já tinha aceito. Sim, pô. Porque as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando, né, velho? Foi na penúltima de trio. Foi no último aniversário. Porque eu... Mano, vocês me chamavam, eu ia. Uma de trio, porque eu tava gravando, inclusive, poesia, acho que assim... Eu não pude... Mas as outras... As outras, mano... Eu fazia muito esforço, mano. Eu já fui aí várias vezes sem batalhar, sabe? Só pra ver mesmo o rolê. Enquanto eu tava em São Paulo, se eu ficasse até segunda, na época... Não, na época era terça. Se eu ficasse até terça, com certeza eu ia na Batalha da Aldeia. Teve aquela vez que a gente batalhou de dupla, eu e o Leozinho. Na festa junilha, metendo chapéuzinho de palha. Eu tava muito louco, né, meu? Naquele dia. Chegou bem bom. Eu tava achando que eu tava rimando muito mal, mano. Aí o Leozinho foi e me contou depois, mano. Falei, caralho, bicho, você tava rimando muito, mano. Caraca! Eu mandava sempre o terceiro rock, eu achava que eu tava uma bosta. Você era louco. Bicho, eu tava louco. E, cara, sua experiência, aquela época que você veio pra São Paulo, você fez a... Eu troquei muita ideia com o Kant, né, mano? Aquela época lá. Sim, você também fez uma música no Scarnio, que era o projeto musical da Aldeia. Essa música é muito importante, mano. E, cara... Vou te falar, mano, eu recebo pelo menos quatro, cinco mensagens dessa música por semana de pessoas que falam que aquela música tira as pessoas da cama. Tira. Uma das pessoas que me mandam sobre essa música é o 90, mano. Caralho, mano. Teve um dia que eu falei sobre isso, ele falou assim... É muito forte. E é uma letra antiga sua, né? É uma letra antiga sua, né? É uma letra antiga, mano. Tipo assim, eu só dei uma adaptada, assim, em algumas partes, assim. Mas eu tinha uma letra... Eu fiz essa letra em 2015, mano, se eu não me engano. Porque eu pensava em desistir muito, mano. Tipo assim, essa música é tipo um diálogo comigo mesmo. E com todo mundo que ouve, irmão, essa música é muito emocionante, velho. Pra nós aqui, nós tipo... Lá que ele imagina o zóio, chora, velho. Caralho, velho. Foda. É tipo... Tipo dessa mesma forma aí, mano. Dessa música é o Poetas do Topo 3.3 parte 2. Que ontem... Ontem foi morta uma criança no Rio de Janeiro, novamente. Nossa. Tá ligado? É... Morta por policiais. Amando do governador. E uma música que eu achei que seria uma crítica social apenas pra aquele momento é uma música que continua sendo atual, mano. É a mesma forma que a gente faz uma música de amor atemporal, que a gente faz uma música de reflexão atemporal. Infelizmente, no país que a gente vive, mano, não tô aqui pra pregar sobre política porque eu odeio o PT, eu odeio todos os partidos do Brasil. Nunca teve um governo que governou pelo povo aqui. Tá ligado? Nunca mesmo. Nunca teve um governo que governou pelo povo, mano. O meu problema não é com o Bolsonaro, o meu problema é com a política. O Bolsonaro é um retardado, e eu, na minha opinião, sim. Tá ligado? É... Ele e a galera... Essa corda toda que tá com ele. Porque o rap, mano, a galera fala assim, o rap não pode falar de política. Se você fala isso, você precisa estudar sobre o movimento que você faz parte. Porque esse movimento é o maior movimento de resistência. Não só o rap, mano. O reggae e todas as músicas de origem negra elas são... Elas são, sim, movimentos de resistência. E, tipo assim, eu sei que ninguém nasce sabendo, mano. Tipo assim, se você tiver uma curiosidade pra estudar sobre, estude sobre e você vai entender que o rap e a política eles sempre tiveram... Sempre, sempre, sempre. Inclusive, o desenho Super Choque é um desenho que faz críticas sociais. Nossa, isso é muito louco. Se você puder ler, vocês que estão vendo, você que é negro, por exemplo, também, e você quer ter uma aceitação maior consigo mesmo, mano, com o seu próprio cabelo, com o seu próprio nariz, com a boca, tá ligado? Com o jeito que você é. Eu te indico ler o HQ do Super Choque. O HQ é um pouco mais conclusivo do que o anime, né, o desenho. Porque no HQ, o Virgil, que é o parceiro dele, ele é homossexual também. Sério? Tá ligado? Então, a crítica é contra... Que foda. Eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia que tinha isso. Que foda, mano. Caralho, velho. O Virgil, ele é homossexual no HQ, tá ligado? Caraca, mano. Tem um episódio que o pai do Virgil, ele é racista, o desenho inteiro. Tá ligado? Já abre a mente de muita gente, cara, que lindo, mano. No final do episódio... Nossa, é revolucionário, velho. No final do episódio, o Super Choque salva ele, pá. E fica tudo de boa, mano. Tá ligado? Um bagulho da hora, mano. É umas paradas que é da hora pra galera ver. Não sei se vocês gostam, mano. Eu gosto muito de anime, mangá, essas paradas assim. Cultura oriental, de HQ, que é a cultura que é mais americana, né? América do Norte. Eu gosto muito dessas paradas. E eu creio que a galera também gosta, mano. Porque a maioria dos anime e mangá que eu vi me ensinaram muito sobre o que eu queria ser também, mano. Sobre não desistir dos sonhos. Por mais que seja um desenho, né? É, mas ensina muito. Sempre insentiva, velho. A gente ensina sobre isso. Os personagens, cara, sempre tem um pouco de nós, tá ligado? Sempre. Tudo que você vê, mano, tudo que você vê com o olhar de aprendizado te ensina algo, mano. Com certeza, velho. Tudo que você vê com o olhar de aprendizado te ensina algo. Cadê o Nicolás pra nós falar daquela história? Então, vamos lá. Vamos chamar ele, cara. Chega esse momento. Vamos ligar pro safado, mano. Esse cara aí, mano. Mano, se eu contar todas as histórias que eu tenho que esse moleque é aí, mano, nós escreve um livro juntos, mano. Eita, danado. Vamos ligar pra ele, mano. Danadão. Caramba, esse moleque é demais. E ele era santinho, cara. Agora ele tá uma porra louca, velho. Ele não fazia nada. Ah, ele ficou bolado, né, mano. Ele ficou bravo, né, mano. Nós dois somos muito amigos, mano. Somos muito amigos, né. Da hora. Tem uma vibe alto astral aí nas últimas batas da aldeia. Ele que tem feito nós rir pra caralho junto com vocês aí. Mano, bato nele, mano. Tomo o cigarro dele, jogo no chão. Toda vez que eu vejo ele fumando, mano. Até hoje eu não parei com isso. Cara, 20 e tantos anos eu acho igual o pai dele. Caraca, você parou de fumar ou você nunca fumou cigarro? Mano, eu fumei cigarro quando eu era novo. Novinho assim. Mais novinho. Zoa pra caralho a voz, né, mano. Mano, eu parei. Eu parei porque eu acho que eu não... Eu não tinha tanto dinheiro assim pra sustentar meu ouviço, né, mano. Tipo assim. Pode crer. Pô, vou ficar pedindo minha mãe 5 real pro lanche do colégio e vou fumar cigarro. Caraca. Vamos chamar o Nicolas. Cadê o... Cara? Bora, cadê o Nicolas? A produção tá dando um salve aqui nele. Vamos ver. Vamos esperar ali. Dá um salve aqui. Ah, depois vocês explanaram o número do WhatsApp do cara. Caraca, foi o Lucão, mano. Saiu o número do Nicolas Walter aí, brother. Nas mídias da aldeia, o pessoal pesa na dele. Vai ter que trocar o chip, mano. Mano, ele... Mano, que isso? Mano, esse moleque é demais, mano. Uma vez fui fazer um show solo lá, mano. Chamei eles tudo pro show, pá. Em Porto Alegre. Eles fizeram uma batalha, mano. Eu fiquei lá o tempo inteiro, mano. Enquanto a batalha não acabou no início do palco, pá. Não tem como, né, velho? O bagulho faz parte de você, brother. Faz parte de você, velho. Mano, eu e Naui, a gente tava conversando antes da batalha, segunda. E a gente falou assim, mano, por que que você não para com isso? Ele perguntou pra mim e foi, mano, porque eu sou viciado, mano. Tem dia que eu acordo e se tivesse uma batalha perto da minha casa e eu soubesse que eu ia batalhar, ninguém ia ligar. Se eu sou famoso ou não, eu já tinha ido. Aí, ó. Porque também, família, tem os dois lados da moeda. Quando você cria um certo tipo de status... É porque, infelizmente, a galera quer que você perde, né? É, exatamente. Tipo assim, se você vai numa batalha de quebrada também, você, como já tem um nome, você vai lá, vai acontecer a mesma coisa quando o El colô na sua quebrada. Os seus amigos te ajudaram, tá ligado? É, você pegou a visão. É isso. É, com certeza. Meus amigos me ajudaram. Entendeu? Mas foi uma batalha maneira, mano. Eu já tinha mais ou menos numa perícia, assim, com palavra e tal, com vocabulário. Eu, mano, eu acho, tipo assim, é questão de treino também. Aham. Igual, quando eu batalhei, eu e o... Eu não batalhei tão bem, assim, enquanto eu batalhei essa semana agora no individual, mano. Verdade mesmo. Real. E essa semana, o que eu fiz essa semana? Eu fiz uma galera que baixa Discord, eu rimava contra três ao mesmo tempo. Tipo assim. Ele falou, mano, tem que responder os três, só tem duas minhas. Isso aí. Cadê esse Nicolas, mano? Cadê esse cara, velho? Tá de mistério aí, ou? Ele sempre fica de mistério. O cara é foda. Aê! Voltou com a voz aí! Caralho, o cara mais mentiroso do Brasil. Que que é isso? O que é? Respeita seu padrasto. Ô, cara, ô, Gutt, escreve aí, não sou teu afiliado. Cara, os caras têm um nível de... Gente, os caras têm um nível de amizade que já chegou explanando, velho. Pegou? É poda, velho. Pegou, Diano? Pegou, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma pergunta. Ah, uma pergunta? Não parei, Então, coloca o ponto de interrogação, pô. Aqui, ó. Ah, então tá, tem o ponto de interrogação. Então, vai aí, Nicolas. Por quê, mano? Porque alguém, eu não vou falar o nome de quem, alguém me falou esse comentário aí, que viu o Nicolas com ela, tá? Aí, eu quis perguntar, foi só isso? Você sabe que eu sou seu amigo, eu só queria perguntar, não tenho que perguntar. Não, claro, eu, inclusive, respondo com toda prontidão, que não. Tudo bem. Você vai fazer alguma pergunta? Mas, pô, cara, tranquilo. Eu vou fazer também, então. Vai, faz aí. Ixi, os caras, cara, eu tô aqui, velho, esqueirinho, velho, cadê a esquerda? Deixa eu acender a esquerda aqui, velho, vai, 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 vai aqui, os caras, não tem gás, não tem gás essa porra, vai tomar no cu. Vai, faz a pergunta aí. Mano, eu ia pensar numa pergunta da hora também, mas não consegui pensar. Cadê seu freestyle? Porque você não tá bêbado. Que que é isso, mano? Mano, nós estamos feios demais, velho, 40 anos tá acabando com o homem, mano. Olha isso aqui, olha a minha cara, velho. Então, cara, peraí, o Nicolás Walter não vai querer perguntar nada pro Cris, então, velho, vamos fazer a pergunta, então, que todo mundo quer saber dessa fita que foi citada na segunda. segunda-feira aí? Do Dudu? É, que história? Eu vou deixar ele contar a versão dele e depois eu conto a minha. Beleza, é assim que funciona, então. Beleza. Gente, o Alva sabe quem tá falando a verdade. Olha lá, o Alva tá no chat, e é o seguinte, galera, falaram aí na segunda-feira em rimas aí, alguma coisa de porradaria com o Dudu, que você bateu nele, que saiu na mão. Que fita é essa, mano? Que fita é essa? Me conta, conta aí pra galera. Então, foi o seguinte, deita a câmera, a gente pode deitar a câmera, deita a câmera, aproveita aí. Vamos deitar a câmera, bora. A minha também? É, os caras que pediu aqui na produção, não sei pra quê. Aí, melhorou. Posso ir? Conta aí, conta aí, Nicolas, já pode começar, filho, vamos lá. Bom, então, o negócio é o seguinte, estava eu deitado, mentiroso, como um jovem pensador, como sou, sempre deite, para de pensar, né, Augusto? Bom, enfim, estava lá eu deitado, chegou do nada o Cris e 15 pessoas, né, da gangue dele, daí me agarraram. Da gangue dele? Não, pera lá, pera aí, pera aí, pera aí, você já começou a contar, quem era a gangue do Cris? Nós precisamos saber quem, nós precisamos saber quem estava envolvido na história. Não, era Cris, NG, Drizzi, Douglas Jim, enfim, MCs gerais de BH. É. Então, todos eles se juntaram, porque eu sou extremamente forte. Eu mando nos caras. Deixa, oi? Não, vou continuar. Eu mando nos caras, filho da cara. Tu não manda no Douglas Jim. É eu que mando? Estou te perguntando. Opa. Bom, agora é o seguinte, estávamos lá, e como eu sou extremamente forte, tiveram que vir mais ou menos 15 pessoas mineiras, me agarrar pelo pescoço, pernas, braços, me tirando os movimentos necessários aí da Constituição, direito de ir e vir. Pegaram você, os caras, tipo assim, deixa a galera entender. Os caras, ô linda, ô meu amor, chora não, tá mentindo, tá mentindo, mentiroso, fala. É tua neném mesmo? É. Minha cara, gostou. Caraca, que lindo, velho. É a hora. Pode ir embora. Olha, mano. Maravilhosa. Caraca, eu não sabia não, irmão, que presencialidade, velho. Você me ama, neném? Que foda. Catarina, o pessoal está falando que ela tem, a Catarina. Catarina, mano, eu descobri depois que eu batalhei que minha foto de perfil era a Catarina de máscara. Continue aí, Nicolas. Continue, continue. Que esse cara tiveram, porque isso é extremamente forte. Eu sou extremamente forte, o Cris e a sua gang tiveram que usar armas brancas e, enfim, as próprias mãos pra me prender aí. Tô louco. Daí, eu fui levado à força pra piscina, certo? Apagado, quase. Apagado? Meu rosto quase explodindo. Os caras te enforcaram e você desmaiou, é isso? Então, quase desmaiei, fiquei entre uma liatênio aí, a sobriedade e a... E aí? Daí eu fui levado pra... Eu fui jogado na piscina, entendeu? E fui muito afogado, assim, diversas vezes, e impedido de respirar. Embaixo d'água. Por quê? Cris e a sua gangue. Cris e sua gangue. Marginais. Enfim. Daí... Você ficou bravo, é lógico. Eu precisava respirar, então eu vim pra cima com muita força uma hora, né? Porque eu sou muito forte. Então, né? Quando, de repente, o Dudu pulou em cima de mim, velho. Mas com um peso. Parecia que a caneleira do Rock Lee tava nas minhas costas. Foi um bagulho, tipo... Absurdo. E daí eu peguei e, tipo, num sentido, assim, de sobrevivência, de poder respirar, eu empurrei o Dudu pelo ombro. Empurrei o Dudu e mais alguém, não lembro quem. E daí... Eu consegui me livrar das garras da sua gangue. Da gangue de Cris. Ó o Levinzinho 08. Ó, rapidão. Levinzinho 08. Comeram o botico do Nicolas. Que porra, é? Desmaiaram. Eu ia ficar bolado se a gente tivesse feito isso. Bom, então. O... O Cris ficou... Ele ficou revoltado com a minha força, muito maior que a dele. Ô, louca! E saiu da piscina me xingando. E daí... E daí eu xinguei ele de volta e... E ele foi embora. Resumindo, foi isso. Agora eu vou contar... Aí eu pedi desculpa pro Dudu. Eu pedi desculpa pro Dudu. Mas aí... Não, peraí, peraí, peraí. Rapidão, peraí. Vamos dar um requisito no Cris aqui, então, perante o argumento. Eu tô aqui como intermediador da parada, velho. Aqui. Beleza. Eu vou contar a versão real. Pera lá, então, peraí. Peraí, rapidão. Mais isso aqui, ó. Segundo o Nicolás Walter da Silva, no dia 20 do ciclo de 2020, contando uma história do passado, às 9h48, ele falou que você tava com uma gangue, afogaram ele, enforcaram ele, e você ainda achou ruim? Como assim? Era aproximadamente 40. Agora escuta. Agora escuta. Que o cara tentou sobreviver e você achou ruim? Nós estávamos em um sítio. A brincadeira era... No estado do Crenço. Cada hora, afoga um. Cada hora, afoga um. Eu fui afogado, o NG foi afogado, o Drizzi foi afogado, o Dudu foi afogado, o Leozinho foi afogado, o Alva foi afogado. Todo mundo foi afogado da mesma forma. Eita, pô, dessa forma brutal de enforcar aí, quase fazer esmaiar. Isso que ele tá falando é a versão dele. A versão real. Era só assim, ó, você quer pular ou você quer que a gente jogue? Era assim que a gente fala. Ah, então foi na força. Você quer ir no amor ou na dor? É verdade. Foi a força mais do que... Eu vim falar assim, quer ir, mano? Aí ele falou, mano, não ponha a mão, não ponha a mão. Pulou na piscina. Quando ele pulou, todo mundo pulou na maldade. Vão afogar ele. Na maldade, as palavras dele. Aí começamos a afogar ele, porque ele não sabia que tava rolando a brincadeira de afogado. Ele não sabia? Afogamos ele, porque ele tava lá dentro, lá, pensando... Tentando decorar uma rima pra alguém, né, mano? No Face 5 e tal, ele decora. Ele deixa claro que ele tá no grupo. Pô, foi no Face 5? Eu tava lá, cara. Eu tava no Face 5. Quem está no grupo... Só que eu não tava nessa cena. Quem está no grupo camarim sabe muito bem que ele decora... Ele fala a rima no camarim e faz no palco. Olha! Então... Cara, você vai pensar na resposta. Então, mano, o que que acontece? Pra ser um decorado justo. Beleza. Então, o que que acontece? A gente afogou ele. Ele ficou boladão, como um bom sulista. Foi... Deu um soco no Dudu. Eita porra! Na cara, na cara? É mentira? Ele deu um soco no ombro. Claro. Pegou no ombro. Aí eu fui falar assim... Foi empurrão. É empurrão de mão fechada, porra? Aberta. Empurrão de mão fechada. Agressão. O Alva, inclusive, tinha esse vídeo no canal. E eu fui o cara que pedi pra apagar, porque eu não tenho treta com o Nicolas. Eu que pedi pro Alva apagar. Todo mundo ficou falando que eu tinha treta com o Nicolas. E a sua cara não esconde que você tá mentindo. Nossa, eu não aribu de safado. Eu não tô mentindo. Eu tô falando a verdade. Eu saí da piscina. Rá, 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 ratinho. Falei com ele assim, ó. Bob, bate alguém da cidade, pô. E chamei, ele falou. É mentira, Nicolas. É mentira. Mano, se for mentira, eu morro agora. Pra acabar minha carreira. Pode acabar. Meu YouTube pode ser cancelado agora. Se for mentira. Se for mentira. Eu tenho a concepção. Eu tenho a concepção. Eu tenho a concepção que a gente briga quando vale a pena. É, que você sabia que você ia se fuder, pô. Quando vale a pena. Bate no Dudu, que era menor de idade. Eu ia te pegar de porrada. Você bate no Dudu, menor de idade, mas no cara que é da sua idade. Não, mas eu não batia. Eu empurrei levemente, porque ele pesava mais que uma baleia. Ele veio ficar chorando pro meu lado, foda-se. Ele era menos de 14 anos. Ah, o Dudu tava chorando. Eu empurrei o ombro. Quase. Dudu quase chorou. Dudu tinha 14 anos. Imagina, cara. Eu empurrei o ombro. O Dudu, tadinho, velho. Ele era uma criança. Eu empurrei o ombro. Aí ele foi e falou, não. Tipo assim, durante algumas horas a gente ficou bravo um com o outro. Depois a gente foi, conversou. Ele foi pedir o desculpa de Dudu na minha frente. É que foi um orgulho mal entendido, porque eu não bati em ninguém. Caraca. Mano, aconteceu tanta fita louca nesse fácil, velho. Nesse fácil aconteceu tanta fita louca, mano. Mas isso tudo foi mal entendido. Foram três dias, galera. Imagina um acampamento com três dias em Minas Gerais, numa chácara linda. Cara, fenomenal. Com a história do hip-hop ali, do freestyle, ele tava ali daí. E aquela caneta que eu dei no Leozinho e Nicolas? Pelo amor de Deus, que ele caiu no meio de credo. Leozinho tá me procurando até hoje. O Leozinho é muito ruim. Galera, eu joguei uma bola com o Fábio Brasa, velho. O Fábio Brasa joga pra caralho, velho. O Fábio Brasa é bom. Foi monstro. Foi monstro. O Fael é bom também. Meu time, meu dream team. Eu, de quadra, né? Eu, o Nicolas, na zaga, Fael, Cafieiro. E mais um no voo. Mas, ó, eu joguei. Você viu nós jogando aí. Você viu o Tio Bob jogando. Mano, nós jogamos. Eu já vi, isso é bom. Nós não perdemos nenhuma, né? Nós não perdemos nenhuma. Perdemos, Nicolas? Não perdemos. Não perdemos nenhuma, mano. Nem ferrando. Mas aí... Não tomava gol, mano. Ó, esquecemos de perguntar um bagulho pro Cris aí. Você tá de frente pro Nicolas. Você tá aí falando que você só fala as verdades. Então, qual que é o top 5 do Cris, mano? Os melhores da história do freestyle aí pra você, mano? Ao vivo, pra geral. Então, mano, eu não vou falar classificação de, tipo assim, de 1 a 5. Eu vou falar o 5. Beleza. Beleza. É perfeito. Então, mano, eu gostei muito do Emicida. Gostei muito do Emicida. Vamos lá. Da hora. Emicida, Vinicão, Douglas Jim, Coel, Gueto ZN. Ó! Já foi 5. Mas pode falar mais aí, mano. Top 5? É, o 5? É, 5. Se tivesse 6, eu acrescentaria a Clara ali. Oxi! Da hora, mano! Ô, Gueto ZN, família. É o Carioca, né, mano? Que, tipo, das antigas também. Ele que faz parte... Arrima da trilogia. Ele que faz a... Ele que faz parte... É, mano. Da Furamil junto comigo. É, cê é louco, velho. E vai ter a AP da Furamil tá, galera? Tó. Furamil é Sante, Cris, Gueto ZN, Majora RD. Certo? Chamã e Clara Lima. Ô! Caraca, velho. Da hora. Mas... Tudo de novo. Três dias sem dormir Sem ter você aqui Difícil existir Estou em um jogo Que sempre vou perder Vou quase alcançar